Hoje é um dia muito especial. Olha quem tá aqui. Olha quem tá lá. Sleepover. A Bárbara e o meu afilhado vieram na night em caixa. Ai, é verdade que você tá off amanhã? Tô off. Ai, que bom. Não, tô perfeito. Então. Vai nevar amanhã. Ai, que sorte a sua. Né? Em cima. Então, hoje a questão vídeo no canal tá um pouco comprometida, porque foi muito corrido o dia e eu não gravei nada. Mas agora eu tô gravando o meu afilhadinho. Gente, olha como ronrona. Ele é. Ele me acorda à noite. Ai, eu vou lá e abraço ele. Foi mais gostoso. Ai, tá fofando. Ai, que delícia. Ele é. Hoje vai ser só ele no canal. A gente ainda não. A gente, né? A mãe ainda não escolheu o nome pro filho. Tô falando que você ainda não escolheu o nome dele. Não. Tô muito desnaturada. Perdi o gato hoje. Ai, Bárbara. Né? A gente tem que achar o nome pra essa coisa aqui. Tá gotosa. Eu acho que tem que ser Francisco ou alguma coisa. Francisco com o outro. Essa foi muito triste. Eu só pensei que fosse um ronron dele. Eu não vou ficar todo lindo. Eu não quero. Né? Seu delício. Oi, pudim. Então, a gente tá aqui decidindo o nome dessa criaturinha. E a hora que eu falei pudim, ele ficou todo agitado. Será que o nome dele é pudim? Francisco Pudim. Pudim. Chico Pudim. Pudim. Oi, pudim. Você quer chamar pudim? Porque ele é um docinho, né? Ele é fofinho, né? Ele é muito cute. Eu falei isso o tempo todo. É. Talvez seja Francisco Pudim. Eu amo pudim.